Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil. Você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. A história é a seguinte, aqui a cobre mostra o pau. Nós já temos a primeira ganhadora desse kit maravilhoso aqui e ela é torcedora do Cruzeiro. Eu vou saber agora com quem que eu vou falar nesse instante, mas você continue ligando. Mande a sua opinião sobre essa troca do Cruzeiro. Você que é torcedor do Cruzeiro. É um bom negócio trocar esses três pelo Luan. Mande a sua opinião que a Esther vai dar. Mande o seu nome, por favor. Vamos colocar no ar. Vamos dar os parabéns aí para a primeira ganhadora. Quem é que é? Vamos ouvir. Meu nome é Ana Luíza Carvalho. Sou cruzeirense e moro no bairro Floresta. E quero muito ganhar a sexta de Natal. Ana Luíza, você não quer ganhar não. Você acabou de ganhar. Com a primeira torcedora a participar, a torcedora do Cruzeiro. Não é bem uma sexta. É um kit com todo tipo de tempero que você... Vou falar você, não sei se é senhora, mas você com todo o respeito. Já está aqui, pode pegar amanhã. Amanhã na portaria da TV Horizonte, na Avenida Itaú, 515, aqui atrás da PUC. Ele se fala, Dom Cabral, atrás da PUC. Todo mundo, seu marido, seu namorado, seu esposo, vou te trazer aqui. Está aqui, mostra aqui. Ela é Maria... Como é o nome dele? Ana Luíza. Aqui é Ana Luíza. Olha que beleza que você acaba de ganhar. E que alegria, com que alegria. Isso é um apresentarço do Horizonte Esporte para você e do supermercado BH. Tem sempre um pertinho de você. Ê, BH achonado! Maria Luíza, que satisfação. Temos ainda mais dois desses aqui. Está valendo agora para a torcedora do Atlético e torcedora do América. Eu quero ver se tem uma americana na praça. Não é possível. É mulher do Vandelay, vem da Liga. Liga, você é torcedora do América, você ganha, meu filho. Nossa senhora, caiu o Fuitúriga agora. Viva Deus! Olha aqui. Aí tem a golaça. Eu quero a sua opinião. Essa troca. Murilo, Raniel e Tiago Neves no Grêmio e Luan no Cruzeiro. Mas é um negócio puricílio, não tem liê-lo essa parada, não. Que história é essa? Como é que está isso aí? É, os times brasileiros, a condição financeira deles já não está muito boa. E assim, a do Cruzeiro também já se sabe disso. Então, a troca realmente está por jogadores. A estratégia é positiva para os dois times. Então, se o empresário agora do Luan, que é o que está sendo esperado, né? Aceitar e achar que é interessante para o jogador, aí vai agora depender só realmente da capacidade dos jogadores de brilhar aí. Lembrando que o Alisson, né? Essa questão de troca de jogadores, a gente lembra o que aconteceu, né? Ele saindo do Cruzeiro, indo para o Grêmio e destrinchou tudo, né? Ele já era um ótimo jogador aqui, estava passando também por questão de lesão, né? E tal. E foi super bem lá no Grêmio. Então, quem sabe também não é um Luan também aqui no Cruzeiro fazendo o contrário aí também, né? Esse Alisson, que eu sempre fui contra a ida dele, é outro que está jogando muito o Grêmio. O Renato deu moral para ele. Eu não tenho a opinião do torcedor do Cruzeiro, não? Ainda não. Está tendo muita participação aí para o sorteio, para a camisa. Então, tem um áudio do torcedor do Cruzeiro, coloca no ar aí. Vamos ver o que ele está dizendo. Aqui é o Kleber de grapé. Trocaria a qualquer hora. A maior coisa que o Cruzeiro vai fazer. Thiago Neves é craque, na verdade, mas também não vingou tanto assim, não. E Luan e Arrascaeta junto. Está doido. Ah, já zaga para segurar esses dois. É o Kleber de igarapé. Um abraço, Kleber. Está aí a opinião do torcedor do Cruzeiro. Você também. Você que está acompanhando o programa, liga aí. Manda sua mensagem de áudio para cá. Estão vendo aí, gente? O torcedor... Eu penso assim, sabe, amor? Eu acho que o Thiago é um grande jogador, mas ele não tem tanto a ver com o estilo de jogo do Cruzeiro. Isso é a minha opinião. Eu acho que, às vezes, ele é um jogador extremamente... Vamos dizer assim. O Cruzeiro precisa de um jogador mais calmo. Eu falo ele, às vezes, eu queria o Thiago jogando com muito mais tranquilidade. Tipo, o Cruzeiro precisa de um jogador com a categoria mais ou menos do Alex. Eu não sei se eu consigo passar isso para vocês. Por quê? O Cruzeiro é um time que joga cadenciado. É um time que joga tocando a bola. E o Thiago, às vezes, ele rompe. Não é um jogador... E quando ele rompe, ele não é um jogador que coloca igual... Diferente do Ricardo Goulart, que estava aí. O Ricardo era agudo, pegava a bola, partia para o gol e fazia. Então, acho que, nesse aspecto, o Cruzeiro tem muito mais a ganhar com o Luan. E o Grêmio, talvez, o Thiago seja um jogador que vai... Por isso, o Luan não é o jogador que o Grêmio está aceitando pelo jeito dele jogar. E talvez o Thiago acerte lá. E eles vão ganhar, prolongar os contratos, né? Parece que o Thiago vai assinar um contrato de três anos e o Luan assina um contrato de cinco anos. E até porque, Elton e Esté, o Thiago hoje tem 34, já fez, né? Vai fazer 34. Bom, antes até você dar sequência do papo, eu quero informar que o companheiraço, pela primeira vez, nosso capitão Carlos Cruz, por razões justíssimas, não teve como participar, vir participar do programa. Na semana que vem, está firme aqui. Eu quero lembrar que esse programa de hoje é o último antes do Natal. que o dia 24, 25, 25 já é feriado, é o Natal, mas se comemora de 24 para 25. Então, só vão voltar no dia 26, na fé de Deus. E Deus está do nosso lado e aí acabou. Ninguém segura. Ninguém segura. Põe o Cruzeirense para falar, senão daqui a pouco os comentários não vão poder nem falar. Mas não tem problema mesmo, não ficam tristes, não. Põe o Cruzeirense aí, manda. Oi, boa noite. Tião do Pedra Branca, de novo. Eu cansei de falar. O Raniel é aquele jogador que faz lembrar muito do Tupanzinho quando estava no Corinthians. Quando ele estava no jogo, o torcedor pedia para ele sair. Quando ele estava jogando, quando ele estava no banco, o torcedor pedia para ele entrar. O Vanderlei está certíssimo. Está certo, Tião. Tião do Pedra Branca, é isso? Isso. Você viu? Um abração. Ele até que definiu bem, você viu? Está jogando, pediu, tira. Está no banco, Raniel, Raniel, o torcedor. Manda aquecer, manda aquecer. É duro, não é? É, mas esse é o torcedor, né? O torcedor, ele lida muito com essa questão da emoção, mas vai pelo momento. Ele não vai muito pelo treinamento, pela capacidade que o jogador tem, né? Agora, o treinador, não. O treinador sabe de tudo o que está acontecendo. O que está acontecendo nos treinamentos, como é que está a cabeça do jogador naquele momento. Então, o torcedor tem todo o direito de fazer isso. Mas eu acredito também na oxigenação do elenco. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Cruzeiro está acertando por isso, viu, Ramon? Porque está dando oxigenada. Eu não sei se o Thiago Neves, apesar de que essa camisa do Cruzeiro é uma camisa extremamente pesada, né? Uma das mais pesadas do mundo. A do Grêmio também tem um peso equivalente. Então, o Thiago Neves talvez agora tenha uma motivação maior lá no Grêmio. E o Luan, que não vinha assim muito motivado lá no Grêmio, agora também tem uma oxigenação, uma motivação muito maior para chegar no Cruzeiro e arrebentar. Porque os campeonatos que terá o Cruzeiro são os mesmos que terá o Grêmio. Então, eu acho que vai ser uma boa troca para os dois. Vai ser uma boa troca tanto para o jogador também e também para os clubes. Eu acho que está tudo bem. A minha pergunta é para a Esther Pinheiro, a menina da Copa. Você faria esse negócio? Não, porque você sai do mundo. Você respirou muito agora. Eu estou do lado do Cruzeiro ou para o lado do... Não, não. Você é a presidente do Cruzeiro. Você faria esse negócio? Ah, acredito que sim. Acho que é uma boa aposta. A questão também de que é uma área, a centroavante do Cruzeiro, é uma área já muito disputada. Então, o Raniel indo, já tem aqui Fred. Não vou dizer que o Barcos vai permanecer, porque também está a negociação. Mas já tem Fred, tem Sassá. Então, eu acho que já está mais tranquilo. O Azaga também já está bem ali. Léo, Dedé. E está vindo o menino que era do... Tem o Cacá também, né? Como é que ele chama? Que está vindo da Shoppe Coense, né? Tem um outro possível também de... Ele é jogador do Cruzeiro. Ele está em casa. Tem um bom zagueiro. Bom zagueiro. O Manuel também já está para talvez sair. Então, eu vou dizer que tem Léo, Dedé, Cacá, bacana. A gente chama Fabrício. É Fabrício. Fabrício Júnior. Fabrício Bruno. 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 Isso, Fabrício Bruno. Ele já era do Cruzeiro. É jogador do Cruzeiro. Está impressado. Agora, o Valdecir, de Belo Horizonte, está expressando a opinião dele aqui também. Está falando assim, o Grêmio ficou doido. Três jogadores valendo um. É, eles realmente estão querendo o Thiago Neves, né? E o Thiago Neves já jogou também com... O Renato. O Renato Gaúcho pelo Fluminense, né? Então, tem ali já uma certa coerência, né? Você sabe o que me irrita nessa situação? Porque não aparece ninguém do Cruzeiro para detalhar uma contratação dessa. Por que? Eu não sei. Porque não está fechado ainda. O espaço está aberto, mas tem a negociação? Ô, gente, não tem não. Nós estamos conversando. Sabe que o torcedor precisa tomar conhecimento das coisas que passam no seu clube. Quer saber da situação. Agora, eu não adivinho, acredito que nenhum de vocês três aqui adivinham. Eu não tenho bola cristal para saber o que está acontecendo. Se não vier uma voz oficial do clube... Olha, eu estou cá, olha, estou lá. E ela tem que ser rápida, né, Ramon? Ela tem que ser até, no máximo, acredito eu, no máximo até quarta-feira que vem. Então, mas a hora é essa, meu velho. Só pontuando, eu não sei, assim, não concordaria totalmente com você, Wanderlei, porque o Thiago Neves, eu acho que ele tem muito a ver com o Cruzeiro, sim. Ele é um jogador de alto nível. Pelo contato, tem mesmo. E dá muito certo, tanto que o ritmo do jogo do Cruzeiro cai demais quando o Thiago Neves cansa. Só que a questão é exatamente essa, talvez exatamente essa. A polícia está trazendo um jogador mais jovem, com a necessidade. Mas o Luan tem hora que é um sono desgraçado. Tem hora que ele dorme no campo. Mas o Thiago também dorme. Não, o Thiago, não. Mas você não está bem com o treinador também, né? A Elton, o Thiago, você está muito bem, Esteve, é lembrado. O Thiago, enquanto ele está bem fisicamente, ele voa. Mas quando ele cai, o condicionamento físico dele baixa, aí baixou a pressão. Ou seja, ele é um jogador diferencial e decisivo no jogo. Agora, se for para uma troca que financeiramente ou tecnicamente pode favorecer o Cruzeiro, então aí eu acho que o torcedor cruzeirense tem que ficar mais tranquilo, que o Thiago Neves está indo, mas também está vindo um jogador aí de alta qualidade. Eu quero lembrar que já estão me chamando para o intervalo. Até agora, só o Cruzeirense ganhou esse kit maravilhoso aqui do supermercado BH. Está faltando, temos mais dois kits valendo para uma torcedora mulher, né? Lógico, uma torcedora do Atlético e uma torcedora do Amec. Será que o Amec não vai ter nenhuma torcedora? Eu vejo tanta mulher nos Jogos do América, tanta mulher, pode ser... Você pode ser uma jovem de 15 anos, dar o presente para a mamãe. Liga aqui 996-428-473, mande a sua mensagem de áudio. A Esté está desorientada e aqui tem mais de 100 ligações, ela não consegue ver. Mande a sua mensagem de áudio, por favor. Até que fique aqui no Menino Chave. Vamos para o intervalo, nós já voltamos. Ainda está escuro quando acordo. Um por um, vejo meus amigos chegando e abrindo suas portas. Na hora do almoço, o movimento me anima. Pessoas passando para lá e para cá, sons de risos e conversas, muita alegria, muito tempero. Tem gente que vem de longe só para me conhecer. Outros estão sempre aqui. Por isso, sou sempre igual e sempre diferente. Olha lá aquela ali, está perdida. Já passou por aqui três vezes. Já falei que para me conhecer, tem que se perder. Agora cismaram de dizer que estou entre os três melhores mercados do mundo. Onde já se viu do mundo. Gostoso é viver no mercado. Gostoso é viver no mercado. Obrigado. Obrigado.